Bob, eu queria dizer que eu tô muito surpreso com a demissão do Larcamão. E vou te explicar por quê. Olha só, ele foi demitido porque, faltando 40 minutos, o Cruzeiro com uma mão na taça, o treinador fez as modificações que deram errado e aí ele perdeu o jogo de virada e por causa do resultado do jogo ele foi demitido. Se é por esse motivo, isso é totalmente contraditório a tudo que se prega dentro de um clube de futebol. Dentro de um clube se costuma dizer que a gente analisa o trabalho, não o resultado de um jogo. O Cruzeiro poderia ontem ter conquistado o título, ter empatado ou até mesmo ter saído com uma vitória. Mandar embora porque ele foi mal nas substituições, tá difícil acreditar. Ainda mais lá dentro do clube, tendo pessoas tão vividas no futebol, como o Zé Elias, como o Paulo André, como o Paulo Autuori, que criticam demais esse tipo de julgamento. Ok, não, mandar embora por causa do trabalho que ele vinha fazendo. Aí eu fico mais surpreso ainda. Porque se é por causa do trabalho, essa avaliação já estava sendo feita há tempos. Então por que a diretoria não fez o mesmo que a diretoria do Atlético, que tirou o Filipão antes da decisão? Se lá atrás já estava reconhecendo que o trabalho dele não era bom? E se ganha o título? E se ontem empata o jogo e é campeão? O Cruzeiro ia fazer o que hoje? Ia mandar o Larcamão embora de qualquer maneira? Não ia, né? Porque tinha acabado de ser campeão. Por tudo que a diretoria prega, de trabalho a longo prazo, de respeito, de muito critério na seleção das pessoas que vão participar do dia a dia do clube. Processo de seleção, entrevista, estudar o modo como o treinador trabalha. E aí ele chega aqui, depois disso tudo, para um trabalho de três meses, jogar na lata do lixo tudo aquilo que se tentou convencer a torcida. Por outro lado, o Cruzeiro sempre deixou muito claro que o trabalho de recuperação não seria de curto prazo. Que é um trabalho longo, porque a destruição foi muito grande. Essa aí é a, vamos dizer, é a parte que cabe de credibilidade à diretoria. Nunca prometeu. Ok, se não prometeu, ela está no direito dela. Agora, toda a teoria que a gente tem ouvido em dois anos e meio, três anos para cá, de novo o Cruzeiro não seguiu a risca, né? Ano passado tirou Pepa, votou Zé Ricardo, tirou Zé Ricardo, jogou o final de ano com o Outuori e com o técnico do Sub-20, o Daniel Seabra, desculpa, o Fernando Seabra, o Daniel é nosso companheiro, o Fernando Seabra. Aí muda de treinador na virada do ano e, de novo, o Cruzeiro está em busca do mercado. Só para finalizar, agora vem o drama, quem? Trazer um técnico de fora, com o Campeonato Brasileiro, começando no próximo domingo, até acertar a contratação desse profissional e ele chegar aqui, me lembra muito quando o Cruzeiro contratou o Paulo Bento. Foi uma situação idêntica a essa. Perdeu o Campeonato Mineiro e foi lá em Portugal buscar o Paulo Bento. Deu no que deu. Chegar aqui com o avião voando e ter que consertar a turbina não é fácil, não. Buscar no mercado nacional, buscar quem? Também não sei. Então, o Cruzeiro está com 2024 muito comprometido. Só para ilustrar isso que você está dizendo aí, ele foi eliminado já na primeira fase da Copa do Brasil pelo Souza, e ele foi o quarto, na verdade, deixa eu ver aqui, é o quarto treinador, quarto treinador contratado pela SAF desde 2022. Quando o Pessolano, depois o Pepa, Paulo Pessolano, Pepa, Zé Ricardo e o Larcamon. Lembrando que o Paulo Otuori e o Fernando Seabra foram interinos. Esse é do meu destaque. Quatro? É, o destaque era esse. Boa noite, Bob, boa noite. Boa noite, senhor. Dodô, Gui. Boa noite. Gilva, quem está em casa, aquele boa noite. Primeiro parabéns. Só para deixar a notícia completa, também a comissão técnica que veio com ele, o preparador físico, o auxiliar técnico também foram, e analistas de desempenho também foram desligados do clube. Primeiro parabéns ao Clube Atlético Mineiro, como bem disse o Dodô, o Cruzeiro valorizou muito. Sabe o que eu vejo? No campeonato, no bicampeonato, no tricampeonato, no tetracampeonato, eu não vi uma comemoração como essa do pentacampeonato. Acho que tinha muita coisa engasgada, tinha, claro, a pressão de não ter vencido o rival dentro de uma arena, mas tiveram brincadeiras, que ao meu ver, super saudáveis para o futebol. Que foram devolvidas na mesma moeda. Saudáveis, engraçadas e boas, como tem que ser. Então, parabéns ao Atlético pela conquista. O futebol brasileiro é previsível demais, Bob. Hoje eu coloquei no meu Twitter lá, são os estaduais cumprindo seu papel. A marola vira tsunami muito rápido. Ontem, depois do jogo, eu fiquei assustado ao ver a bolha virtual. E muita gente da imprensa já batendo e pedindo cabeça do Larcamão, algo que me assustou, assim, absurdamente. Porque a palavra projeto e planejamento no futebol brasileiro é tipo aquela pessoa que bebe muito e no dia seguinte fala, nunca mais eu bebo. Mentira! Mentira! Nossa, eu enchi a cara ontem, nunca mais eu vou beber. Vai beber! Vai, você já passou por isso, você já falou. E essa palavrinha, planejamento e projeto... Ô, Bob, ah, que a SAF vai mudar o futebol brasileiro. Pepa, 25 jogos. Zé Ricardo, 10 jogos. Larcamão, 14 jogos. Se isso aqui não foi imediatismo, eu não sei o que é mais. O Pessolano ainda ficou uma temporada. Nós estamos falando de Pessolano, Pepa, Zé Ricardo. Eu vou colocar Seabra e Autori no mesmo pacote. E pegando o quinto nome, o Larcamão. em 24... 27 meses de trabalho da SAF. 27 meses, 5 treinadores. Não completam 6 meses no comando. E olha que tem uns 2 meses que não tem atividades. Dezembro e janeiro não tem praticamente jogos assim. E a diretoria do Cruzeiro tem que ser cobrada. O Ronaldo é gigante, cara. O Ronaldo é muito grande. É muito grande. Ele abre qualquer porta no futebol mundial. Porque ele bater lá. Só que tem errado muito o staff dele. A diretoria dele. Erra muito. E tem que justificar. E tem que vir a público. E precisa se explicar. Porque é erro atrás de erro. Ou se não, param de falar de projeto e planejamento. Param de falar. Param de falar porque parece que tem entrevista. Chega para o entrevistado e fala assim, você vai ganhar. Aí ele fala, vou. Estou assinando um contrato aqui de 5 temporadas. Pronto. Você vai ganhar. Ah, ICJ, você está passando pano. Não, não. Não precisa. Falar aqui. Ah, o Felipão, o caso do Atlético. Precisava ir. Eu defendo trabalho a longo prazo, sim. A médio prazo. Existem alguns que precisam ser terminados mais cedo. Mas todos? O Ronaldo deu uma entrevista falando que errou com o Pepa. Gente, não completa, Bob. Dois turnos de um campeonato brasileiro. O Pepa foi o que completou 25 jogos. E mesmo assim teve um estadual na frente. Agora, 10 jogos de RK, 14 jogos de Larcamão, já está tudo ótimo. É o imediatismo, o resultadismo que impera o futebol brasileiro. E eu não ficaria surpreso se o Pepa voltar, viu? É, não. Até porque ele foi demitido hoje, né? E ele conhece o elenco praticamente todo. Conhece Belo Horizonte, conhece o Cruzeiro. Eu não ficaria surpreso. Ah, você falou de elenco? O Larcamão trouxe um monte de jogador que ele quis. E aí? Por isso que eu falei com você aqui na semana retrasada do utopismo. Que os clubes de futebol têm que ter uma escola, tem que ter o padrão. Isso no Brasil não existe. Não funciona. O Larcamão indicou aí 4, 5 jogadores que o Cruzeiro trouxe. E agora? Vai liberar todos eles? Aí vem um outro treinador e fala, essa turma aqui que o argentino trouxe não serve pra mim. Isso no Brasil, CJ, planejamento. Qual foi o outro termo que o senhor usou aí? Planejamento e projeto. E projeto. Isso é muito bacana na teoria. Não pra cultura que a gente tem. Porque aqui a gente não aguenta a rede social. É, é pressão por coração mesmo. O ex-presidente do Corinthians falou que demitiu o treinador porque a rede social pressionou ele. A gente não aguenta. Então, isso aí fica tudo numa teoria, num mundo da fantasia. O Pepa foi demitido hoje pelo Aoli do Catar. Coincidência, né? Então, eu queria fazer a minha... O meu microfone tá falhando um pouquinho. Daqui a pouco a rapaziada vem aqui e dá aquela mãozinha pra mim que a gente ajusta aqui tranquilaço. Eu estou realmente muito bem impressionado pela qualidade das entrevistas do técnico do Atlético. Não vou nem falar aqui da ousadia dele no jogo ontem. Coisa que a gente não vê há muito tempo no futebol brasileiro. Uma coisa rara, né? O treinador ter a coragem de fazer o que ele fez, né? Simplesmente mudar o time do jeito que ele mudou porque precisava ganhar o jogo. E colocou o time pra cima e pressionou e fez uma... Enfim... Surpreendeu completamente. Já mudou de saída, né? É. Não, já... Assim... Agora, me chamou muito a atenção. E a gente vai ver daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir alguns trechos. Assim, a forma como ele é claro, direto e tranquilo ao explicar aquilo que ele quis fazer. Tudo aquilo que a gente pede numa entrevista coletiva. Eu faço uma pergunta porque eu quero saber alguma coisa e o senhor me responde. Simples assim. Ele pode dar aula. Ontem eu fiquei realmente muito bem impressionado. E engrosso aqui o meu... O caldo aqui dos parabéns ao Atlético. Pelo Campeonato Mineiro. E acho que vale que sim. Vocês não gostam de Campeonato Estadual, mas eu gosto. Eu acho legal pra garanto. É bom pra derrubar treinador. Que foi muito legal. Derrubou o Filipão, derrubou o Lacamore. Fora os do interior. Só sobrou, a dessa altura, o do América. O Cauã. Agora é o seguinte, olha... Diz que começar o campeonato, só sobrou o Cauã. Simples assim. E simples. Me agradeço. E aí Obrigado.